Oi pessoal, muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui outro monstrinho Xeno, da Jockey Preziosi. E eu mostrei pra vocês no canal outro dia, um que é azul, e hoje eu vou mostrar pra vocês esse que é vermelho, com roxinho. É bem fofinho, não sei se vocês viram o outro vídeo. Vamos ver se eles são iguais. É pra crianças acima de 5 anos, e ele funciona mais ou menos no mesmo estilo dos hatchmalls, que você tem que cuidar se tá com fome, se tá com sono, se ele quer brincar. Você tem que cuidar do monstrinho. E ainda tem 5 minigames num aplicativo que você pode baixar na App Store ou na Google Play. Deixa eu ver o que mais. Ele tá no modo aqui de teste. E ele já vem com uma bateriazinha pra gente testar e ver como ele funciona. Gente, tirei da caixa e olha só, aqui tá o monstrinho. Ele é bem parecido com aquele azul, é igual, né, mas assim, muda a cor. Aqui é de borracha, é bem peludinho, os bracinhos molengas assim. Algumas partes são meio duras. Ih, oi, acordou? Ah, é que ele tá no modo de teste, tá no off ali, mas às vezes ele se mexe. E a barriguinha dele também é de borrachinha, tem essa meleca aqui no nariz. Deixa eu ver se eu coloco ele on. Coloquei ele aqui, ligado. Olá, tudo bem? E agora? Você tá dormindo? Ah, eu tô dormindo. E aí, o que a gente faz? Como que te acorda? Deixa eu mexer aqui. Olá? Olá, você acordou? A gente quer jogar. Você está com fome? Monstrinho. Ó, ele dança, eu acho que se você mexer aqui... Algum lugar aqui. Ele tem, tipo, oito sensores. Pra cada lugar que você mexe, ele faz alguma coisa. Por exemplo, a barriga, se ele tá com dor de barriga, você passa a mão na barriga, alguma coisa assim. Tem um manual aqui. Às vezes ele canta. Aqui. E essa meleca aqui, se a gente apertar? Ixi, não faz muita coisa. Ficou brava. Ei, você não tem fome? Você não tá com fome, monstrinho? Hum, acho que não, hein? Aqui diz que daí se ele estiver com fome, a gente coloca o dedo na boca e ele para de ficar com fome. Aqui não tem um lugar aqui que ele dança. Ih, eu acho que ele ficou meio desconfiado de eu ficar mexendo no pé dele aqui. Eu acho que é aqui no pé. Na mão, será? Ah, não chora. Você tá com fome. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Socorro. Por que você tá chorando? Não chora, monstrinho. E agora? E agora? Não sei o que eu faço. Talvez você mexer aqui na mãozinha dele. Ah, você ficou feliz. Ixi, acho que ele tá com sono. Acorda, acorda. Acorda, acorda. Não dorme, não. Será que esse lado aqui é sim, não? Sim. Não sei. Então, aqui ó, a barriguinha no umbiguinho que a gente aperta, se ele tiver dorzinha. Nas mãozinhas eu acho que é pra brincar. E no pé deve fazer ele dançar. É tipo, conforme ele for fazendo as coisas, daí a gente tem que ir cuidando dele. Abre a boca pra gente se alimentar. Mas ele não tá com fome, não abriu a boca. Agora ele tá cantando. Ah, achei legal, gente. Bem fofinho, bem divertidinho. Vamos ver aqui o aplicativo que diz que vem. Eu baixei aqui já, ó. Vamos ver. O aplicativo é pra nove anos. De idade pra cima. Cadê ele? Acho que ele foi dormir. Ah, ele aqui, ó. Tem que ir clicando nele. Tá aqui embaixo da cama. Olha, o que será que isso aqui é? Ouro? Ouro ou... Ou será que é um... Um portal? Vai, vai, monstrinho. Ih, o que aconteceu aqui? Hum, agora apareceram os portinhos aqui pra gente entrar pra jogar. Ah, era no jogo que ele tava fazendo barulho, né? Aqui. Ele dormiu. Então fica quietinho. Vamos entrar aqui. Ah, aqui é pra cuidar dele. Dá banho. Nossa, mas a água não tá saindo. Tá saindo uma pouco. Acho que ele não gosta muito de tomar banho, né? Ah, estilo aqueles joguinhos pra cuidar, sabe? Do bonequinho também. Bom, pessoal. Então esse foi o... O Xeno. E... Vermelhinho. Agora ele tá dormindo. Deixa eu ver aqui. Acordou de novo. Eu ainda vou me acostumar mais com ele, a cuidar melhor dele. Depois eu mostro melhor pra vocês, ok? Deixem o seu like se eu curtir, se vocês gostaram. E se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo for lançado. E assistir aos outros vídeos do canal. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!